Olá, boa tarde, estamos de volta com mais notícias. A Caldense realizou na noite de ontem mais um treino noturno no estádio Doutor Ronaldo Junqueira. A atividade tem o objetivo de adaptar o elenco às condições do estádio para a disputa do campeonato. Durante o treinamento, a comissão técnica simulou situações de jogo, como marcação, jogadas pelas laterais e balanços táticos. A veterana estreia no torneio no próximo sábado, dia 27, contra o Tom Benci no Ronaldão, às 19h. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,44, variação negativa de 0,21%. O euro também fechou o dia em baixa, cotado a R$ 6,60, variação de 0,38%. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Até mais. Legenda Adriana Zanotto